Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nelderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha de um produtinho, gente, que já faz uns tempinho que eu não trago aqui no canal. Produto dessa marca e que eu amo muito, porque é bom e barato, que são os produtos Scala. Então gente, eu já usei Scala de banana, mas não é essa daqui, pelo menos não era essa embalagem, sabe? Eu usei uma ou outra, eu vou colocar aqui pra vocês verem qual foi a que eu usei. E eu vi essa daqui e eu quis testar essa daqui também. Hoje eu vou usar, eu vou usá-la como hidratação, entendeu? Mas ela também pode ser usada como finalizador, pra fazer finalização, entendeu? Então, deixa eu falar um pouco dela. Scala Brasil, ela é da linha da Tropical, né? Scala Brasil. Ela é 100% vegana, zero é testada em animal, não é testada em animal. Ela é de banana, banana e bacuri. Eu amo banana, gente, demais. Ela promete reparação e brilho e ela é liberada. E ela entra na etapa de nutrição. Ela entra na etapa de nutrição. Então é perfeito. Ó, Scala Brasil, 2 em 1, creme para pentear e creme de tratamento. Scala, creme de tratamento, condicionador, banana e bacuri. Sem parabéns, petrolato, silicone e óleo mineral. Liberado para coaxi. O Brasil é a nossa fórmula secreta. O Brasil é o melhor país que existe, mais bonito e maravilhoso. Apesar que tem seus problemas, mas não importa. Eu amo o Brasil. Então, gente, é... Eu vou separar em mechas. Olha essa juba. E o cabelo já secou, gente, praticamente. Porque já faz um tempinho que eu lavei e deixei na toalha. Então, secou. Um pouquinho, né? Tá só úmido. Mas eu tô com o borrifador, caso precise. Gente, eu vou separar todo aqui em mechas. E depois eu volto com vocês, tá bom? Cabelo separado com sucesso. Mal separado, gente. O que importa? Agora eu vou colocar aqui no potinho. Vou colocar umas cinco colheres ou mais. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E aqui tem um pouco de óleo. Agora eu vou mexer tudo. Eu coloco um pouquinho de óleo, gente, pra dar uma... Turbinada na... No tratamento. Aí eu mexo todo o creme. Toda a máscara. Pra ficar uniforme. Eu acho que isso aqui nem dá. Aí, ó. Olha o tanto. Tem bastante. Agora vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma cadeira. Vai. Vamos começar. É mais ou menos ralinho. Não é tão ralinho, mas também não é aquele creme grosso, sabe? Aí vamos lá. Ó, vocês viram a quantidade que eu passei? Deu nem pro cheiro. Ó. Até parece que não passou nada. Meu cabelo suga muito creme. Meu cabelo suga tudo muito rápido. Por isso que vai muito. Ó. O tanto aqui. Gente, tô olhando pra tela do celular. Porque... Eu tô sem espelho. Meus dedos cheios de creme. Aí, gente. Eu vou enluvar bem. Porque... Eu vou usar o creme já pra desembaraçar. Minha escovinha que eu amo. A melhor escova. Aí eu começo a... Desembaraçar. Primeiro das pontas. Ele tá super embaraçado. Porque eu só lavei. E eu só... Pintei o meu cabelo quando eu... Faço tratamento. Ele tá super embaraçado mesmo. Jesus, tem misericórdia. Tão vendo, gente? Que o meu cabelo tá embaraçado. Quando eu demoro pra lavar o cabelo. O cabelo fica assim, sabe? Mas no final dá certo. Ufa! Consegui. Olha, gente. Espero que eu goste. Porque eu comprei esse daqui. Porque o de banana... Era um creme que eu gostava demais, sabe? O outro. Aí eu falei, não. Deixa eu pegar o outro que foi reformulado. Pra ver se é tão bom. Quanto... O que foi feito primeiro. Meu cabelo tá pedindo mais. Eu tô pegando aqui no meu cabelo. E tô sentindo que tá precisando de mais creme. É, agora sim. Agora sim. Eu vou eluvando, vou eluvando. Vou sentindo que o creme vai entrando, sabe? Agora sim. Agora, como sempre, eu faço o twist. Porque o twist ajuda a não embaraçar. Vou tirar aqui desse lado. Então, gente. Eu vou passar aqui nele todinho. Tá bom? Acompanha o vídeo. Acompanha o vídeo. O vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora falta a última mecha. Essa aqui, ó. Olha, gente, como que tá as pontas do meu cabelo. Dá pra ver? Super fina. Precisa cortar mais ou menos aqui, ó. Eu corto, sem dó e nem piedade. Passar um cremezinho aqui nessas pontas ralas. Ainda bem que quando eu finalizo, tem que pentear, né, seu cabelo. Quando eu finalizo, não dá para anotar. Aqui tem ponta firme, entendeu? Deixa eu pentear, gente, essa última mecha aqui. Estou cansada, dando os braços. Quem mais se identifica? Esse cabelo aqui. Ai. Ai. Senhor da glória. A última mecha concluída com sucesso? Sim. Passar o restinho que tem aqui. Restinho de nada, ó. Ah, gente, deixa eu falar para vocês. Eu tinha colocado cinco colheres naquela hora, né? Mas depois eu coloquei mais duas. Ou seja, meu cabelo sugou sete colheres de creme. Vou fazer o twist. Vou pegar uma sacola. Vou pegar uma sacolinha e deixar... Rasgaram todas as minhas toucas. Vou ter que comprar touca nova. É... Então, gente, é... Eu vou colocar uma sacola aqui no cabelo. E quando eu voltar, eu já vou voltar com o cabelo finalizado, tá bom? Espere um pouquinho, que já, já eu volto. E esse foi o resultado final, gente. Com essa belezurinha... Eu gosto de volume, gente. Todo vídeo eu falo que eu gosto de volume, né? Com essa belezurinha aqui, ó. É... Escala Brasil... Banana... Da linha Escala Brasil... Banana Ibacuri. É... É uma nutrição, gente. Como eu já falei. E... Ele... Cumpriu, gente. O que prometeu. O que ele promete. É... Reparação e brilho. Não dá para ver. E vocês viram como meu cabelo estava super detonado e brilho? Temos. Vocês estão vendo? Então, como que eu não iria gostar, gente? Um produtinho desse... Bom e barato. Todo mundo gosta, né? Sem falar que Escala é vida, né? Escala... Escala é... Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.